Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez a gente vai jogar Happy Wheels especial Tazer Craft né moço Isso mesmo galera, os melhores mapas do Tazer Craft é a quinta semana E o primeiro mapa é o Tazer Craft Impossível Vamos ver se é impossível mesmo Aí tá fi, não é impossível não, sabe por que não é impossível? Por que não é impossível? Eita! Opa Eita, já começou difícil hein Eu acho que você vai morrer de queda, mas você vai chegar no além de chegar Não, esquece Galera, esse mapa aqui é o Tazer Craft Impossível Mas você tem que ir com o Pogoboy, não tem não, você não pode escolher Fih, que Pogoboy aqui, vou com esse cara aqui Esse cara aqui vai ser mais impossível que o Pogoboy, você não acha não? Se eu pisar aqui, ó, o Peck, ó Nooooooo Esse aqui mais pra frente, viu? Aí ó, 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 um erro ali, um detalhe de fábrica Ai, ai vai pro lado Eu vou conseguir passar, galera, com esse cara aqui Porque eu vou mostrar que o Impossível É impossível com outros olhos também É impossível com outros olhos Agora vai, agora vai Mike Mike, você percebeu que além de você ter que passar desse pulo certo Você tem que pegar os arpões Passar pelos arpões Vou passar esse aqui agora, Peck Porque eu não desisto nunca Porque eu sou o Mike O que que eu falei aqui? O que que eu falei, Mike? Você falou que você ia tentar E eu falei, tenta, Mike Não desiste, então Tenta, Fih Com Pogo, esse mapa que é feito com Pogo Eu passei com esse cara aqui Desse negócio aqui, que eu esqueci o nome É, Craftland Gamers 453 Você foi batido aí, ó Tente passar Passei, Fih Passei com um personagem que não devia, hein? E aqui agora vamos no mapa Telecord PJ do Manolo Bão Vamos lá, Manolo Bão Manolo Bão, hein? Tem um nome bonito, hein? Eita, olha aí Peck e Mike Se vocês tiveram vendo Eu agradeço Por vocês terem criado esse canal Obrigado, hein, Manolo Obrigado, Manolo Ó, vamos lá Os níveis de dificuldade Legal que o primeiro é mais azar Mais azar do que o Celt Segundo, o JVNQ O terceiro é o Jorjão O Negrito aqui, ó Grandão, galera Porque o Jorjão é uma pessoa grande, né? O que que tá escrito ali embaixo? O que que tá escrito ali embaixo? Like, like, like Galera, cada like que você vê Você vai ter que dar um like aí no vídeo Que nem o Muka fala, né? É like, 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 amigo É like, like, like Autêntic pack E ali em cima Ele já sabe quem, né? É em cima do pack ali, ó O Mike, né, Galera? Aí ele lá do qualquer pessoa, hein? Mas tá atrás de qualquer pessoa, hein? Fiquei triste O Armando da padaria é mais difícil que eu e você? Acho que é Pelo menos eles produzem os pãos gostosos Pra correr de manhã Ó, ó, ó Armando da padaria é bala Só na doce da bundinha, Armando da padaria, ó Olha, olha, olha Vai passar Ó a doce da cobrinha, ó A parte azul é a saída Quando você será atacado Aquele pack era falso Que? A parte azul é a saída Quando você será atacado Aquele pack era falso Ô, mas tem um arpão ali, hein, pack Uuuuh Nossa Tô vivo ainda Tô vivo ainda Tô vivo ainda Tô com a mão ainda A mão ainda A mão ainda tá funcionando, pack A mão tá funcionando Ok, você perdeu Eu não acredito nisso Peg Você viu muito bem o primeiro arpão Mas o segundo te ferrou Tá tinha o terceiro ali em cima Ó, isso aqui é muito difícil, hein, fi E aí, Manolo Bão? Mas o Manolo Bão fez um mapa muito bom Ficou legal, Manolo Bão Só que aqui você complicou E aqui você complicou E outro mapa é o Tethercraft Hopeswing Do Duduzão 11, 23 Eita Lembrando, galera Que se você quiser fazer mapa de Tethercraft Basta vocês fazerem o mapa Colocar em Tethercraft No título Que a gente procura E joga aqui Sim E é bem legal É bem legal, moço Caramba Que isso? Que isso? Que da hora Esse upswing Que que é isso? Caraca, galera O Duduzão O Duduzão Faz mapa bom pra nós, hein Admitinho, admite, hein Mapa ruim, maus Eu gostei desse mapa Do Duduzão Gostei Eu preciso Pra quem quiser conversar Com ele Bater um papo Eita, filha Tem um parede falso Ah, eu vou passar nas minhas Eu não faço aqui ainda A corda Me desce Até a vitória Vamos no próximo agora Mas enfim Quem nunca, né Quem nunca A gente é o Tethercraft Imagina o Tethercraft 2 Que teria com nossos filhos, né Eu acho Eita, pega Meu Deus, filho O que que é isso? A gente é capaz A gente é capaz Vai, vai, vai Você ultrapassa o limite De velocidade Nossa, Toma E foi embora O que que é isso? Tome, Tome Nossa Sembado Vou de novo Legal esse aqui, hein Legal, hein Eu achei legal Que ele tá conversando Como se ele fosse um policial Do trânsito Né Meu inimigo secreto É esse martelo Morri aqui Olha a confusão Vamos lá, vamos lá E o Tome Onde ele foi? Morreu? Tome, não sei não Agora eu vou ver Quando eu morrer Eu tô devagarzinho Não ultrapassei Agora eu vou ultrapassar Nessa descida Que o trem é louco Vamos lá Me cair Vai, vai, vai Nossa, o da hora, hein A única coisa Foi o Tome, né Que ficou na sua frente Cadê o Tome aqui? Nossa, ficou lá no início Coitado, hein Eu tô triste, hein Eu tô triste, hein Eu tô triste mesmo, hein Eu tô triste mesmo, hein Vamos no esquitado Quartimac mão Ele não teria uma estrela Mas vamos ver se é mal mesmo Eita É meu primeiro mapa Espero que gostem Ele falou Ó, tem uma bola ali Tem uma bola Nossa Uuuuh Você viu? Cheio Eita, pega Galera, vou dizer uma coisa Qual é a chão? Qual é a chão? Que é cambalhotas Vamos dar cambalhotas aqui, então Que legal, hein É esse mapa aqui Devia ter mais estrelas, hein É legal É? É o Kripodélico, né Olha aqui, ó Armas de defesa Eu não vou ter escanecer, ó Se você quiser matar Eu vou ter escanecer Ai, ai, ai Ai, ai Eu não quero dizer nada Armas de defesa pra quê? Pra matar essa arma de defesa? Ô A morte é uma defesa pra vida, né A morte é uma defesa A morte ele é meio que Você tira dificuldade Aqui, ó Diamanta Azul Diamante Azul Vamos ver se esse aqui é legal Esse mapa aqui dele Ah, não Esse aqui é um Pogo Jump? Ô, esse mapa que tá em português não, hein Ô, verdade, hein Tá Justin Bieber, Extremely Justin Bieber Falou aqui outra de Crash Impossível Do Marcos 3215 Falou que esse mapa é 90 e... Caraca, velho Que doido Até bugou aqui A distante de speed que tem Nossa, se eu explodi Deixa eu pular Nossa, a roda ficou loucona, né Olha isso Mas ganha impossível Ah, amigo Não é impossível Não é impossível não Nunca vi a Liana, não Ô, ganhei, hein Caraca, fé Ganhei o mapa impossível, hein Do Marcos 3215, hein Bala Vou ganhar com o Tommy Foi bala Ficou bala Vamo ver um que tem mais estrelas aí Vamo lá, vamo lá Vamo ver um que tem... É bem jogado Minecraft 1 Olha É, esse Minecraft tem 4.591 place É muito, hein Aperte em segundo espaço e aperte pra cima Pra velocidade Divirtas Divirtas, desculpa se tiver algum erro Eu não entendo nada de rapidinho Tá legal Eita, pega Caraca, tá muito rápido Vou mais devagar agora Eu também, ô É mancado Nossa, velho Parei com o pescoço Ah Esse aqui é muito brutal Rafa na casa Oh, oh Esse aqui é muito brutal Brutal Ah Ah, não Na linha de chegada, não Você não fez isso na linha de chegada Galera, a pior coisa que existe no mundo É morrer na linha de chegada Você é daquela corrida lá Que o cara tava chegando Mas você morreu antes Ali não tem como Ali não tem como Ah Mas não Você tem que ir devagar Você tem que ir na proeza, entendeu No pulo do persa Então vamos lá Mas estreia muito rápido Peck Então vamos lá Oh, oh Vou no pulo do persa agora Que nem o Peck falou, galera Pulo do persa aqui, ó Eita Você viu que dá um choque, hein Ah No pulo do persa, galera No pulo do persa E aí, ó Olha aí, galera Olha, galera Tá com o pulo do persa, não Que que é isso, hein Pulo do persa Legal esse aqui Vamos pra outro chamado TantaCraft Foge back Fugir agora Você quer ser esse, velho? Primeiro mapa Moço, fala meu nome no vídeo Victor Macara... Macario da Cruz Macario da Cruz Olha aí, o Mike acordou com o rap do Peck Peck, fugiu Eu tô com o raiva de Zé, Peck Vou te matar Eita, pega Caraca Não faz sentido, hein Que tá fugindo é você, hein Você tá fugindo eu mesmo Meu Deus Eu sei seu homem que eu Eu sei seu homem que eu Eu sei seu homem que eu Eu sei o nome do Peck Man aí embaixo Eu sei que é eu mas Vamos representar que é você E se eu tiver um raiva e se eu tiver um raiva Olha, 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 olha A Mike é subir, subiu pra dar sorte Não deu sorte não Ô, ô, você subiu depois de estar morto, hein Essa regra dos... Eu subiu, eu subiu Pode ser seu viado Quando você estiver vivo, morto... Qualquer... Qualquer aspecto do seu corpo É que ele é bomba ali Ta me ferrando, velho Eu sei não, não O que ferra você é a flecha Se não tivesse aquela flecha eu moraria A flecha me protegeu ali por alguns segundos hein Nossa que porra Desculpa a flecha hein Que mapa difícil hein, pera ai Mais uma vez Pisou na bomba Olha a bomba, olha a bomba Ai eu to sentado filho Isso que aconteceu ali hein Seu corpo que a roda Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Isso, ultima vez galera Se eu não conseguisse aqui desista Fica só pulando galera, vou segurar tanto pra pular Que eu vou pular mais que Nossa, vou pular mais que eu De novo ali, esse mapa é muito difícil, me perdoem Mas será que você conseguiu de primeira passar aquela parte? Eu nem sei o que você fez, você tipo foi direto Você não fez isso hein Morre, 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 vou pro outro mapa agora Obrigado Mac e Vitor Vou pular o O Messive e o Vitor Conseguiu Pelo Roberto Bickel, isso aqui ó Faz um pouco complicado mas dá pra fazer de boa Se gostou valia Vamos lá, mas e qual personagem? Olha que iluminati hein Hum, esse aqui é o Pogo Eu acho né Pogo, que Pogo Esse aqui é a bala galera, esse aqui é muito fácil Vou ter aquela bolona, mas nada que me atrapalha Pulou a bolona Nossa Pelo amor Quais são, quais são Quais são Nossa, que na bala Não Por favor, vai embora Vai embora, vai embora Não tem como hein Muito legal hein Tem uma bomba ali ó, no pedestral Eu tenho um Ai, que que eu ia fazer aquela bomba Eu sei que tá, que que ela bomba ia fazer pro meu corpo Ah, não sei, você só morreu né Não sei também Galera, vamos lá, esse mapa que é legal hein, tá legal Pulou Ai, que camada Foi fi Fui Fui O negócio pegou essa coisa Eu acho que o negócio nem é falso esse pack Por hora e não fez nada Eu ganhei um mapa ali galera, vamos terminar esse mapa aqui pra finalizar o vídeo Você acha que não? Oh, não tem como ganhar hein, vou ser sincero Oh, 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 abriu sua mão mas que tá galera Eu vou desenfiar a mão no pack porque sou bala Ah não, foi que não vai ter como mais não Abri minha mão também Já abri a minha galera, já tô aqui atrás Tô até segurando a cadeira aqui ó Tensão, tem que ser um momento de tensão Última vez Se não dá agora Pra mim não relou, juro por tudo A minha visão tá acontecendo no jogo aqui galera, não relou Tá roubada aqui pra mim Só o que eu tô querendo passar Luminati mesmo Nossa, obrigado Luminati Tô só brigando Luminati não hein Nossa Tá Ó galera, agora tem que passar aqui Sem aquela bomba pegar E aquele spin pegar Então eu tenho que Vai não, tem que ver isso É uma parede visível, não vai bater Confia em mim, confia no rosa Eu tô com medo porque Eu... Galera, eu confio em mim mesmo Vamos lá Mike Vamos lá Vamos lá Mike Vamos lá Mike Confia em mim Ah não Olha, eu falei que era uma parede visível Não Vou lá Galera Eu vou no outro Você pode dar um completo Vamos dar um completo Mike Vamos lá Eu vou acabar ganhando Vamos nesse mapa aqui mais fácil Pra eu acabar Eu não tô acertando em nada mais Eu desisto que ele mapa me... Olha Olha Eu acertou dois com uma raquetada só hein Olha Eu fiz outro detalhe ó Nem você mesmo consegue acertar? Eu vou matar o Jorgão e eu com uma espada só Boa Tô usando falta o Jorgão galera Vamos aqui nesse mapa finalizar Porque esse mapa aqui é aquele mapa... Como se diz? Nice né Aquele mapa nice porque você passa só na bala Matei dois ali Puxa assim ó galera ó Uhuuu Ok então eu acertou hein Levanta o The Impact Levanta o The Impact Levanta o The Impact Levantou o melhor aí Melhorou a pose Ai 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 Esse cara é um senha não Oh não tô acertando em nada mais Que cagada quando você pegou o Jorgão Ficou bravo Que que eu fiz o seu sistema Pelo amor de deus Pelo amor de deus Oh Deu na sua barriga e se caiu na Mulcase Nossa velho pelo pedaço hein Oh Vai Mulcase Ah pegou Galera é agora É agora A última espadada Ah não Vou ter que passar essa aqui Oh não tem como porque o Mike fica... O Peck no caso fica bem no lugar ali onde... Nossa hã? Ó Ó Só tem o Jorgão Mike O Jorgão você não vai conseguir me definir não sabe por que? Passa aqui ó Ai Tem uma parede no topo Mike Nossa É impossível acertar aquele Jorgão velho É impossível Jorgão É impossível Deixa eu acertar só o Jorgão galera Por favor Deixa eu acertar o Jorgão Por favor velho Acertar o seu Jorgão Filha da mãe Ah não Suicida Acabou Acabou galera O Jorgão ainda acertava Tamanizão dele não tem como acertar ele Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que já pediu Se você gostou Bala o like e se inscreva no canal e até mais Falou Uou